O eixo de rotação da Terra está mudando, e a culpa é do ser humano, precisamente da extração de água subterrânea. De 1993 a 2010, os polos se movimentaram quase um metro, segundo uma nova pesquisa. O bombeamento de 2.150 gigatoneladas de água nesse período mexeu com uma grande massa do planeta, e isso provocou a inclinação do eixo, como se um lado tivesse ficado ligeiramente mais pesado. A movimentação dessa quantidade toda de água também pode ter contribuído para o aumento do nível do mar em 6 milímetros, segundo estimativas. Mas esse não é um fenômeno que descarta o impacto do derretimento de geleiras das mudanças climáticas. Ele só se soma. Mesmo assim, especialistas não veem uma consequência de curto prazo, por exemplo, nas estações do ano. É que o polo de rotação se desloca mesmo de tempos em tempos. Só que numa escala geológica, de milhões, bilhões de anos, se o cenário não muda, aí sim é possível falar em um impacto no clima. A maior parte da água captada do subsolo, em torno de 70%, é usada na agricultura. A maior parte da água captada do subsolo, em torno de 60%, é usada na agricultura. A maior parte da água captada do subsolo, em torno de 60%, é usada na agricultura. A maior parte da água captada do subsolo, em torno de 60%, é usada na agricultura.